A Biblioteca Municipal de Lousada tem um projeto anual de leitura, que é o 1.000 e 1.000 formas de leitura. E no âmbito desse projeto, existem várias atividades que vão sendo elaboradas, nomeadamente esta, que foi uma ação de sensibilização, que é de Rutenberg ao Ciberjornal, em que se pretendeu dar a conhecer a evolução da imprensa e as várias formas de ler o mundo através da imprensa, através de vários meios de publicação, nomeadamente através da televisão, através do jornal, através do Ciberjornal, que hoje em dia é possível aceder a qualquer momento. Daí pedirmos a elaboração e a TBS para podermos dar a conhecer, ao vivo e a cores, ao jornal. Vocês sabem, vamos ter dois atos eleitorais, vamos ter agora dia 29 de setembro as eleições legislativas e depois dia 11 temos as eleições autáquicas, já ouvi-me falar. E como tal, o jornal não pode passar ao lado das eleições, não é? A nível local, vamos ter eleições a nível local para eleger o representante para cá, uma avaliação, os deputados para a Assembleia Municipal e nós vamos acompanhando todas estas atividades. O jornal vai dando algum destaque, aquilo que se faz aqui na região, mais em Alzara, porque damos uma grande ideia para o Conselho de Alzara, mas também fazemos um bocadinho dos outros conselhos, como eu, o Padre Ferreira, e vamos acompanhando um bocadinho a atividade política, porque a esta altura a atividade política é bastante intensa. Daí que eu faça mais, me dica um bocadinho mais da parte política, se bem que se tiver que fazer outras coisas, está bem fácil. Ok.